Para o Planalto Uruguai, meu amigo Ney Costa, pelo amor de Deus, coloca essa bateria aí, meu amigo. Planalto Uruguai, vale quem tem. O calçamento aqui não vale nada, viu, para começar a conversa. E aqui tem um cidadão que está na cadeira de rodas e já reivindicou, só falta falar com Jesus Cristo e o Papa Francisco. E até hoje nada foi feito. Você já falou com quem, amigo? Já, aqui ó, desde 2012 que eu entrei em um ofício pela superintendência, né? E tem agora nada. Desde 2012, eu fui no Ministério Público também, é um termo de declaração. Aqui eu tenho um documento que foi inserido no orçamento de 2016. Através do Instituto Davi Henrique, eles deram entrada em 2016 e foi aprovado no orçamento de 2016, para ser executado agora em 2017. Já está acabando o ano de nada, né? Exatamente, a gente está acabando. Você vê a dificuldade, Galego, ó, você vê que ali é perto, né? Mas daqui para lá eu não consigo. Eu desafio qualquer pessoa que não tenha uma deficiência, ir na minha cadeira e chegar até ali sem cair. Presta atenção, você que está me acompanhando. Tem condição do Cibabão na cadeira de rodas andar no calçamento vagabundo como esse aqui? Claro que não tem. E a reivindicação dele é antiga e até hoje não foi feito absolutamente nada aqui no Planalto Uruguai. Bem, aqui é a esposa desse Cibabão que está na cadeira de rodas. Veja o sofrimento dela. É complicado aqui colocar ele nesse calçamento. É horrível, principalmente para a gente ir para a igreja. É muito ruim, dói minhas costas, eu tenho que arribar a cadeira, porque se colocar a cadeira com os quatro pneus, corre o risco de quebrar os pneuzinhos pequenos. Isso é muito caro e muito difícil para a gente encontrar. Lá em casa já foram duas vezes. Não resolveram nada. Até agora nada. Seu filho também tem problema. Ele é especial. A senhora tem um filho especial também? Uma filha. Uma filha. Sofre também por causa desse calçamento? Exatamente. Aí, de um asfalto, sei lá, tem que ajeitar isso aqui, rapaz. Porque só quem sabe é quem passa por isso. O cidadão que tem uma deficiência é que sofre quando observa um calçamento desse tipo aqui. Você que está numa boa, claro que não está muito preocupado, não sofre, mas é preciso que as pessoas entendam que esse povo aqui merece respeito. E está aqui a situação que a TV Cibadiveide mostra e que eu espero que se tome uma providência, porque ele já apelou para todo mundo e a turma continua fazendo o vivo de mercador, o que é lamentável. Fica aí o nosso recado, a nossa chateação, a nossa repulsa, porque isso aqui não é brincadeira. É um cibadão que quer andar na sua rua e simplesmente não pode, porque o calçamento não vale nada.